Música Quando eu fiz o vídeo sobre Sobre Abraão Aí eu cheguei, encostei em Davi O caraca, chegar em Davi aqui O couro vai comer Porque o povo era, ó, Davi, porra, Davizinho, né Davizinho, lá o cara Com a funda, matou o gigante O cara pequenininho, lá franzindo E tal, e se tornou um grande rei Como é que eu vou falar de Davi Davi aqui não é o Davi que tá na Bíblia Porque o Davi que tá na Bíblia Sabe como é que é o povo hebreu daquela época, né Os caras estavam na Babilônia, passando um perrengue Aí, pô, vamos sair da Babilônia Vamos, legal, pô, a gente vai botar Esse material aqui sobre o nosso povo Nosso povo passando um perrengue, não Vamos exaltar O nosso povo, né Vamos dar uma modificadinha aqui e tal Então eles fizeram todo um papel Vocês viram aí no vídeo de Abraão Se não tiver visto, tá aqui, ó, o link Assista o vídeo de Abraão E você vai entender Até o de Melquisedeque também Você também pode assistir o vídeo de Melquisedeque Que também tá aqui, linkado aqui em cima E aí você vai entender Que Davi Todos esses heróis Antigos da Bíblia A história deles foi Modificada Pra que O povo hebreu Daquela época Isso não foi feito 100% com maldade Eles não tinham intenção de dominal De mudar O conceito espiritual e religioso Do mundo inteiro Eles só fizeram aquilo Simples e unicamente Pra elevar um pouco O moral do seu povo Porque o povo tava batido Vocês imaginam Vocês imaginam Como é que é O seu povo escravizado Nós brasileiros Estamos escravizados Ai, não É trabalho Não, você é um escravo do Brasil Não acordou ainda não Então chegou a hora de acordar, né Se você não acordou ainda Uma hora A ficha vai cair Como é que tá A tua finança aí Tá dando pra pagar as contas De jeito sobrando Pro final do mês Aqui em casa não tá não Por isso que eu tô Indo embora do Brasil Tô de saco cheio De saco cheio Desse país já Amo meu país País Mas a população Infelizmente, meus queridos Vocês Tão fazendo por merecer O que vocês têm aí Os políticos, então São o reflexo Do que vocês fazem Mas Observe bem O povo estava Estava numa escravidão tremenda Então eles tinham que levantar O moral E esse moral foi feito o que? Eles deram uma alteradinha Poxa gente Não dá Não dá pra acreditar Que o ser humano É tão Aceito É tão fácil Para analisar Todas as histórias Dos heróis hebreus Todas as histórias Dos heróis hebreus Sempre são os caras Os tops Você não consegue compreender isso É tão difícil Ou você Por um acaso Tem aquele negócio Pô Esse vídeo do malvore Aí tem nexo Tem sentido Ah não Mas se eu falar Se eu vier com essa ideia Aqui em casa Minha mãe É cristã e evangélica De anos Meu pai também Ah se eu comento Um negócio desse aqui Não não Eu prefiro Continuar desse jeitinho Mesmo Sabe Quietinho na minha Aqui E ser quieto Ser quieto pra lá Meu pai é pastor Minha mãe é pastora Eu agora Agora eu vou ser levantado A presbítero Agora eu vou ser presbítero Não vou ficar Não Não vou mudar Não quero mudar Meu conceito Eu prefiro continuar Do lado de cá do véu Do lado de cá Pra quem é É melhor eu cantar Cantar é mais fácil Ir Além do véu Ir Sabe O ir O id Esse id aí Que todo mundo fala Aí que é o difícil Porque pra maioria Dos cristãos Principalmente evangélicos Do réplé-plé O ir E pregar o evangelho É simplesmente Montar Uma birosquinha Numa esquina E ali Começar a falar de Deus Da forma que ele Entende como é o correto Porque o que Porque o que Olha O que eu mais gostei Da minha Da minha época E realmente eu gostei Da minha época De evangélico Do réplé-plé E O que eu mais gostei Que eu mais gostava De ver Era aqueles irmãozinhos Que iam pra igreja Não aceitavam Que o pastor Ou a pastora Falava E aí Não Eu vou sair Dessa igreja Porque essa igreja Não está na unção de Deus Não está do jeito Que ele gostava Aí o irmãozinho Pulava pra outra Aí na outra Mesma coisa Ele nunca aceitava Por quê? Primeiro Não ganhava cargo Segundo Não ganhava elogios Terceiro Não dava oportunidade Pra ele poder Cantar Louvar o Senhor Não alimentava O ego Da pessoa Entendeu? É assim que funciona A igreja evangélica Hoje Alimenta o ego Da pessoa E ela fica Na igreja Ela fica Agora se você Não der a oportunidade Que ela quer Vou pra igreja Do Joãozinho Porque a igreja do Joãozinho Lá ele deu oportunidade Pra pessoa Louvar o Senhor Aí teu irmão Teu vizinho Lá está passando fome Você vê Uma pessoa caída Você estende a mão pra ela Não né? Imagina Seu irmão É só que ele está na igreja Só que Aprenda uma coisa Se você ainda não observou isso A tua igreja É o planeta terra inteiro Essa é a sua igreja Pode ser qualquer lugar Mas essa é a sua igreja Você tem irmãos Vagabundos Você tem irmãos Assassinos Que merecem ser punidos Todo mundo Que descumpre lei Merece ser punido Você tem irmãos Maravilhosos Em outros países Mas são seus irmãos Não é só Os seus irmãozinhos Da igreja não Ok? Ok Ok